Senhoras e senhores deputados, senhoras e deputadas, público presente, telespectadores da TV Alesp, assessoria das bancadas. Queria aproveitar agora o grande expediente para retomar um debate aqui, trazido pelo deputado Gil Diniz, sobre a questão da Rede Globo. Nós temos posições antagônicas, o PT e o PSL, não sei se eu posso falar do PSL, mas o PT e o deputado Gil Diniz na ala bolsonarista, porque o PSL tem a ala bolsonarista e a bivarista. Aliás, já falei isso. No caso do VAR, tem dado muita confusão. Eu imagino que bivar dá muito mais confusão para o PSL do que as posições do PT. E eu queria dizer que, nesse caso da Globo, nós temos uma concordância, porque o Lula, ao longo de quatro anos, fez uma denúncia dizendo que o Jornal Nacional utilizou 100 horas para atacá-lo, durante quatro anos. Ataques que foram feitos de todas as formas. E, no final, principalmente, mesmo não gostando do Bolsonaro, para evitar que o PT pudesse ter tido êxito na eleição passada. Esse tipo de jornalismo é um jornalismo que não ajuda, que não contribui, que não constrói absolutamente nada. Agora, qual é o grande problema, na minha opinião, deputado Gil, que nós aqui temos a nossa divergência? Primeiro, a reação do presidente. Aliás, ficou acordado até as três da madrugada para fazer um vídeo de mais de 20 minutos para fazer ataques ao governador do Rio e à imprensa, em especial à Rede Globo. O problema não são os 20 minutos do vídeo, os ataques que ele fez. O problema são as ameaças veladas. Mesmo que ele diga que não fará nenhuma cassação de concessão para nenhum jornal, se ele não estiver certinho, porque acabou o jeitinho. Bom, se isso não é uma forma velada de ameaça, eu não sei o que ameaça. Não sei que ele dissesse assim, vamos caçar a concessão da Rede Globo. Eu acho que quando a gente tem divergência, a gente debate, a gente se justifica, a gente questiona. Aliás, a própria Globo, quando faz a matéria, mostra lá que o presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, naquele dia, naquele horário, estava em Brasília. O problema é que, por exemplo, quando o filho do Bolsonaro vai fazer a resposta, vai mostrar os registros da portaria, ele mostra, ele posta dois vídeos, um vídeo e depois um outro Twitter. Falava isso com o deputado Gil. No primeiro ele diz assim, não tem registro do 58. Só que quando aparece o segundo Twitter, ele tem que considerar que tem. Às 15h38, teve um registro na casa 58. O que eu posso fazer? Apagar o registro? Isso não se faz. É preciso que se responda. E não estou fazendo acusação ao presidente da República, ao filho do presidente, absolutamente a ninguém. O que é preciso, no caso da Marielle, é esclarecer até o final o que aconteceu. Quem foram os mandantes, as armas se foram jogadas ou não ao mar. É preciso acabar com esse fantasma que está colocado pelo próprio Estado do Rio de Janeiro, que não conclui a apuração. Esse é o grande problema. E aí agora surge essa outra situação de que um dos personagens envolvidos na morte da Marielle teria ido ao condomínio onde mora o vereador Carlos Bolsonaro e o presidente, hoje o presidente eleito, naquele momento, deputado federal. O presidente faz uma declaração de guerra. Aliás, é isso que tem acontecido ao longo desses meses. É guerra. É guerra contra a mídia. É guerra. Ele já postou um vídeo, que eu nem sei de quem é a autoria, uns dizem que é do Carlos, outros dizem que é do próprio presidente, falando dos leões e das hienas. É impressionante. É o tempo todo o ataque. Não há, em nenhum momento, a conciliação. Mas isso a gente já discutiu aqui. É o modo dos operantes da presidência, daqueles que estão em torno do Bolsonaro, dos 12% que resistem ali apoiando as iniciativas do presidente. Ele precisa falar para esse grupo, para esse núcleo. Então, eu acho que nós precisamos aprofundar esse debate, até porque eu ouvi aqui um deputado falando dos 11 milhões de desempregados. Vou permitir uma parte ao deputado Gil. Então, brevemente, deputado Fiori Lúcio, o senhor comenta, inclusive, que o presidente estava acordado às 3 da manhã. Ah, que bom. Nós temos um presidente que dorme tarde e acorda cedo e que trabalha muito. Inclusive, trazendo aí dos Emirados Árabes um acordo comercial onde os Emirados vão investir no Brasil 10 bilhões de dólares. O senhor coloca esse registro aí. Não encontrei. Espero que o senhor me passe esse registro no condomínio do presidente, porque realmente procurei aqui na internet e não encontrei. Mas só para finalizar, deixar aqui consignado, meus parabéns, né? Porque antes eu escutava do PT, o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. E hoje eu escuto o senhor defendendo aqui a concessão desse meio, desses canais, que inclusive já atacou muito o PT e tudo mais. Às vezes tinha ali razão, outras vezes não. Mas que nesse momento da tribuna aqui da Assembleia Legislativa, o senhor faz a defesa da Rede Globo, dizendo que é a ameaça velada do presidente. E emenda, dizendo sobre o vídeo do presidente das hienas lá do STF. O STF que o próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, colocou que era um STF acovardado. Então o que é uma hiena quando o próprio ex-presidente Lula coloca o STF? É um STF acovardado. Deputado, não vamos produzir fake news. Não vamos produzir fake news. Eu vou falar aqui, não, não vou falar. Olha só, o que eu disse. O Lula fez uma fala agora, na eleição, depois da eleição, fazendo uma crítica dura à Globo. Aliás, o PT sempre fez, por conta da postura, do mau jornalismo. Eu não defendi a Globo. O que eu disse foi o seguinte, o Lula, e aí eu vou explicar para o senhor, porque precisa ler as entrelinhas, nunca, nos dois mandatos, nunca fez nenhuma acusação ou nenhum ataque velado a caçar concessão da Veja, da Globo, de quem quer que seja, da Folha. E o presidente Bolsonaro, em nove meses de governo, nove, não são em quatro anos, nove, a Globo faz matéria de quatro, cinco, seis minutos, ele já treme, já bota o leão babando, as hienas no entorno. É impressionante a fragilidade desse presidente. E aí, queria aproveitar, deputado, já que o senhor não achou o registro, procure o Twitter do Carlos, o senhor é muito amigo dele. O senhor vai ver o segundo Twitter dele, em que ele mesmo diz que às 15h38 tem lá o registro do 58. Não fui eu. Aliás, foi ele. Não é fake news, aqui nós não estamos falando de fake news. Então, eu queria primeiro registrar. Eu aqui não vim defender a Globo, eu aqui vim defender a democracia. Porque um presidente da república, de forma velada, faz uma tentativa, busca através de uma fala, como ele fez, chamar de patifaria, que pode caçar ou que pode não dar concessão, ele diz o seguinte, e eu não estou ameaçando. O que é isso? Eu estou maluco, porque quando o cara diz que vai olhar com lupa, não só a concessão da Globo, deve ser da Folha, da Veja, do Estadão, de todos eles. Mas parece que o presidente elenca inimigos e tem uma dificuldade grande de entender seu papel de presidente da república. Aliás, deputado Gil, ao longo desses nove meses, eu juro para o senhor que eu gostaria muito de ter notícias positivas desse governo na geração de emprego. O senhor fez um anúncio, o Dória vive fazendo anúncio. Eu vou dar um exemplo, o senhor, o Dória fez um anúncio de que tinha resolvido a Ford. Todo mundo comemorou. Hoje é o último dia do funcionamento daquela empresa, são 600 empregados que serão demitidos. Enquanto a gente estiver vivendo de anúncio, a gente precisa viver de coisas concretas. Por exemplo, o presidente da república precisa parar de fazer cortes nos direitos dos trabalhadores com a reforma da Previdência. Aliás, uma reforma da Previdência que saiu não com a ajuda dele, mas com os senadores e deputados. Agora vai mexer na questão tributária. Se for mexer nas escolas, daquelas dos que mais precisam, é melhor não mexer. É melhor, aliás, continuar lá na viagem pela Arábia, com o príncipe, com o rei, até com as declarações que ele tem feito. Aliás, declarações muito impressionantes. Uma que ele tem dificuldade com a comida de onde ele vai. E aí a outra que ele propõe para jornalistas que as mulheres adorariam passar uma tarde conversando com o príncipe, com o rei, sei lá com quem. Nós não temos um presidente da república. Aliás, assim, eu tenho a impressão, nós temos um comentarista de mau gosto em determinados assuntos. Esse é o problema do Brasil hoje. Nós estamos vivendo sobre uma presidência que depõe contra o país, não é contra a presidência da república, não é contra a instituição. Como é possível um presidente da república, em que pese ele tenha uma posição contra quem ganhou as eleições da Argentina, dizer que não vai ligar para parabenizar o novo presidente. Isso é coisa de gente que não tem noção do que se representa uma instituição. A instituição está acima dos desejos pessoais do presidente da república. Ele deveria ligar imediatamente para dizer parabéns. Vamos discutir o Mercosul, as iniciativas coletivas. Agora não, não sei se vou fazer, vai depender. Vai depender do quê? Que continue deputado no baixo clero. Talvez seja esse o grande desejo do presidente. Muito obrigado, senhor presidente.